Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Suzaiorveda arroba gmail.com ou aqui pela página. É sempre bom você dar um like e comentar a transmissão do vídeo ou o evento para que o Facebook te indique quando a gente vai ter outro evento nos domingos a uma hora da tarde. Então a gente terminou na pergunta 9, no vídeo anterior das 13 perguntas, vamos à pergunta 10. Numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter o direito de exercer sua religião sacrificando gatos, galinhas, etc. para os seus deuses ou deveriam ser proibidas? Se deve proibir a prática de uma fé quando a fé visa matar alguém que não quer morrer? Bom, essa é uma pergunta, assim, vamos colocar pisando em ovos. Bom, liberdade religiosa é uma questão que, digamos, é colocada por um lado como um dos direitos civis fundamentais. O quanto essas liberdades religiosas devem, digamos, respeitar outras liberdades é uma questão. Por exemplo, quando tinha a época da Ku Klux Klan, que tinha superioridade branca. Por exemplo, agora, quando eu estava falando com vocês, uma mosca veio pousar no meu rosto. Eu quase que matei ela sem querer. Isso seria um ato, digamos assim, de violência contra a vida? No momento em que eu vi que era uma mosca e que não era, digamos assim, uma poeira, eu parei de apertar. Mas talvez eu tivesse matado que nem quando o elefante pisa na grama e ele destrói a grama. Então existem muitas relações biológicas que são relações de destruição sem que necessariamente elas sejam uma relação violenta. A gente pode colocar assim, é errado para o leão comer a zebra? A gente tem que destruir todos os leões porque eles matam zebras? Talvez isso dê algum problema. Talvez a quantidade de zebra fique muito grande. Se as pessoas devem cometer sacrifícios usando gatos, galinhas e etc. para os seus deuses, eu particularmente não me afino com essa postura. Agora dizer que você tem a capacidade de proibir isso, um, eu acho que isso vai ser feito de uma maneira escondida. Não me parece que isso vai ser uma solução muito efetiva no longo prazo. Todas as coisas que você tem que fazer na marra, você gasta muita energia e é que no longo do tempo tende a, digamos, escorrer por debaixo dos panos. Se devem ser feitos questionamentos a esse tipo de prática hoje em dia, sim, independente da sociedade ser civilizada ou não. Agora, é certo os veganos, a princípio, fazerem movimentos de choque para chocar a sociedade de consumo com um monte de pele, consangrando, estilo peta e tal? Bom, isso daí é uma questão assim, o quanto violento é um vegano radical estilopeta e o quanto isso é diferente de uma pessoa que está fazendo uma violência contra os animais. Mais uma vez, o vegano considera a violência contra o animal humano uma violência digna? Existem muitas pessoas que dizem que sim e têm argumentos, a meu ver, bastante consistentes no sentido de que já foram tentadas várias alternativas não violentas e chegou a hora de fazer um movimento violento. Eu particularmente acho que no momento que você aceita a violência como um instrumento educativo nessa maneira social, você abre espaço para um tipo de radicalismo que virou fanatismo. Então, eu particularmente acho que não deve ser encorajado uma prática, qualquer coisa que seja religiosa ou não, que envolva o sofrimento da existência de uma maneira, digamos assim, maldosa. Porém, é preciso entender que para existir nesse planeta, é preciso, em algum grau, matar para ficar vivo, a não ser que você se alimente de luz. Então, nesse sentido, é melhor, a meu ver, você comer um... Vamos pegar o exemplo de um esquimó. Um esquimó que mata uma foca para viver no Ártico. Ele está sendo uma pessoa, assim, violenta? Ah, mas ele poderia importar um monte de alimento. E que medida a importação não é uma violência contra o planeta? Para você ser vegano, você só pode, digamos assim, consumir coisas que não têm uma violência ambiental também? Ou o veganismo é uma coisa que se restringe a um direito dos animais, que eles podem botar uma plaquetinha? Nós somos amigos dos animais? E começar a criar poder político a partir de uma bandeira que, se você for analisar mais minuciosamente, tem um monte de furo na argumentação teórica. Veja bem, deixar claro. Eu, particularmente, não sou a favorável a esse tipo de prática. Eu acho que proibir não vai resolver. Eu acho que fazer campanhas, digamos, de conscientização é uma medida mais correta. Para que isso possa ser mudado de verdade, não sufocado de uma maneira, muitas vezes, temporária. Pergunta 11. Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos com animais, fardo boa, vaquejada, rodeios, charretes, eu nem sabia que existia, foie gras, fígado de ganso, não sendo proibido por lei em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou um regresso? Bom, na minha perspectiva, é válido coibir com educação essas práticas. Agora, é só fazer uma lei e não, digamos assim, entender que existe uma cultura que é gerada ao redor daquela prática e que ela, de alguma maneira, precisa ser transformada. Para mim, é uma forma de, digamos, entre aspas, violência cultural, que as pessoas vão ter que se reestruturar de alguma outra forma. Se não vai fazer rinha de galo, vai começar a ter boxe, sei lá. Por que o boxe é aceito e a rinha de galo não? Ah, porque o boxista, ele, digamos, escolhe, está ali, o galo não escolhe. É, é e não é. Então, assim, na medida em que a gente tem uma sociedade mais voltada a valores espiritualistas, o cultivo da violência é uma coisa menos frequente. Mas, assim, de que forma você ficar bebendo cerveja, assistindo futebol e comendo, pode ser batata frita, para ser, digamos assim, vegano. Isso é uma coisa saudável em termos de consciência. O movimento vegano, ele é muito válido em questionar o estado de embrutecimento de consciência das pessoas, mas ele é muito simplório na ideia de que é só uma questão de animais sendo com direitos desrespeitados. A captura do movimento vegano pelo direito dos animais deixou o movimento vegano muito, digamos assim, capenga, que só tem uma perna apoiando e perdeu a noção de que aquilo é para fazer com que as pessoas vivam melhor. E ficou uma coisa, assim, mais com sangue na boca, querendo ter alguém, algum pescoço em cima de pular, falando você, seu animal, seu imbecil, como é que você faz isso? Você não tem consciência. E que consciência tem uma pessoa que está se comportando dessa forma? Bom, criar leis para proteger os interesses dos animais melhora ou pior as esculturas? Depende de qual perspectiva que você está falando. Se for numa perspectiva espiritualista, no geral, a vida é respeitada, não só os animais, todas as plantas, até as montanhas são respeitadas. Na Índia é muito comum terem, não só na Índia, em todas as, digamos assim, culturas mais espiritualistas, existem lugares sagrados que podem ser uma terra. E aquela terra é sagrada e você, digamos assim, construir casa ali é uma coisa que, digamos, é uma violência contra os ancestrais, etc. Então, nesse sentido, criar leis para proteger os interesses da vida melhora a cultura no sentido espiritualista e muitas vezes, de alguma forma, piora no sentido materialista e na forma como as pessoas vão conseguir ganhar dinheiro. Porque vaquejada, tourada, etc. dá dinheiro porque as pessoas vivenciam isso muito através de sentidos e tudo que vivencia-se muito através de sentidos dá para vender muito caro, porque aquilo não tem relação com o custo, aquilo tem relação com o aspecto emocional, mental que está sendo vivenciado. Pergunta 12, você já chegou a preparar, comer versões veganas de feijoada, sushi, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nuggets, salsicha, linguiça, coxinha, lasanha, soba, sopa, risoto, pizza, queijo, bolo, torta, brigadeiro? A minha pergunta principal é para que você quer preparar isso? Se você é vegano, para que você quer comer o que um não vegano come? Se você é vegano, para que você precisa chamar aquilo de feijoada vegana ou feijoada vegetariana? Por que você não pode chamar de arroz e feijão? Por que você tem que ficar ainda travestido dentro de um mundo de conceitos carnívoros? Se você quer ser vegano, não precisa chamar isso disso. Chama de arroz com feijão, chama o sushi de arroz com cenoura, sei lá de que você vai fazer, chama a moqueca de chuchu com leite de coco. Para que você precisa desse nome? Joga fora esse nome também. Esse nome já embute nele uma noção de relação com a carne. Então, não use esse nome. Essas versões, digamos assim, vegetarianas ou veganas, elas podem largar de mão de uma coisa que não é propriedade intelectual delas. Então, assim, veganos, por favor, parem de cometer uma violência ou, digamos, direito intelectual, pseudo-direito intelectual desses nomes. Porque pessoas já trabalharam durante muito tempo fazendo macarrão à bolonhesa, na bolonha, com carne, para você simplesmente pegar e roubar esse nome e botar no teu com carne de soja. Chama macarrão com proteína de soja texturizada. E vende isso com uma camisa de vegano inteiro e não meio vegano, meio não vegano. Chama, em vez de ser hambúrguer, chama de bolinho de lentilha prensada. E aí você, de fato, vai assumir uma postura vegana coerente, onde você não está fazendo uma violência em usar um nome que não é seu, para uma coisa que, digamos assim, não representa aquilo. Ou, principalmente, para você assumir a sua bandeira vegana de uma maneira mais evidente. Chama de bolinho. Não precisa chamar de pizza. Chama de torta. Não precisa chamar de uma coisa que não é. Ou, aceita de que aquilo dali, tem pessoas que têm o direito de comer aquilo com aquele nome também. Se eu já comi versões veganas, se são mais gostosas ou não, eu vejo um monte de versão vegana que é extremamente difícil de digerir, cheia de tofu peri. Então, assim, quer discutir sobre qualidade da saúde e movimento vegano? Pode ser que você queira sentar para a gente conversar com isso. Mas cuidado. A princípio, hoje em dia, o movimento vegano, ele é muito menos instrumentalizado como uma prática de saúde. Ele é muito mais, digamos, sequestrado como uma prática de defesa do direito dos animais. E essas pessoas, no geral, não têm uma grande profundidade no estudo em relação à alimentação e nutrição. Então, eu falo para as pessoas, seja vegano, seja vegetariano, qualquer coisa que seja, é melhor comer uma pessoa... E aí, os veganos que estão assistindo a isso provavelmente vão subir pelas paredes, mas vamos nessa. É melhor uma pessoa que come peixe, em termos de saúde, e faz aquilo de uma maneira que o sistema digestivo dá conta, do que uma pessoa que come um monte de soja e está cheio de alergia, de comer um monte de castanha, etc e tal. Então, não é, digamos assim, ser vegano não implica em ser saudável, ser saudável não implica em ser vegano, ser saudável não implica em ser vegetariano, ainda que, na perspectiva do Ayurveda, uma alimentação vegetariana, relativamente lacto-vegetariana, é o que consegue conciliar uma melhor nutrição e um espectro mais sático da mente. Se você não sabe o que é sático e você quer saber, assista a esse vídeo de Yoga, Espiritualidade e Ancestrais do Movimento Vegano, que está dentro desse conjunto de vídeos do evento de veganismo que teve aqui em Ubatuba, e que, digamos, deu start para essas perguntas. Pergunta 13. Qual é o melhor argumento contra o veganismo e o direito dos animais? Bom, assumindo, coisa que não é, que o veganismo está relacionado ao direito dos animais, o principal argumento contra isso é de que os veganos dizem que a questão de ter um sistema nervoso central é o que qualifica os animais como dignos de não serem comidos e as plantas dignas de serem comidas. Como eu já falei antes, tem esse livro, A Vida Secreta das Plantas, ou se você tem um mínimo de sensibilidade, você simplesmente encosta a mão numa planta e vê o que acontece, que é que as plantas também têm sensiência. Elas também têm capacidade de sentir, elas também têm capacidade de terem emoções, elas também têm capacidade de terem sentimentos. Então, a gente não deve deixar de comer plantas ou animais, principalmente porque eles são seres com emoções, são seres que têm capacidade de sentir dor. A gente deve, a princípio, no caso, se a pessoa está buscando uma vida mais espiritualista, ter uma dieta mais vegetariana e, se quiser, mais vegana, porque isso envolve uma postura maior de respeito em relação à vida e não exatamente em relação ao direito dos animais. Essa questão do direito dos animais, ela é extremamente frágil do ponto de vista teórico em relação a por que a gente não deve comer carne ou por que a gente não deve comer produto de origem animal. Dizer que é uma exploração, por definição, das abelhas usar mel é desconsiderar uma relação que existe entre os seres humanos e essa espécie da abelha de cooperação durante de eras. E o efeito que isso tem em termos de polinização para as outras plantas também é bastante significativo. Então, veja bem, não importa se você está comendo vegetariano, não importa se você está comendo vegano, não importa se você está comendo carnívoro, é claro que isso tem algum efeito metabólico, é claro que isso tem um efeito no nível kármico espiritual, mas o ponto mais importante é você, em cada atitude que você tem na tua vida, ter uma relação de respeito com a vida. Se isso implicar em você ser um vegano, estar saudável e acreditar que aquilo é bom para você, ótimo, nenhum problema. Agora, um pouco de cuidado também na hora de ser, digamos, radicalmente, violentamente contra os animais humanos que acreditam ter uma opinião diferente da verdade absoluta revelada por Leslie Croce, que todos os veganos precisam ser defensores absolutos dos direitos dos animais, porque às vezes, eventualmente, se, como aconteceu no caso da fábrica de soja do Croce, de produtos de soja, pode entrar um monte de rato lá, no meio dessa fábrica, e você está num mundo onde existe um governo, e você produzir leite de soja, com um monte de rato andando por tudo quanto é canto, porque você não quer fazer uma desratização, o governo não vai aceitar. E te diria que o argumento da saúde pública também vai ter uma certa dificuldade de aguentar esse argumento vegano nesse sentido. Estou dizendo que é para exterminar rato ou ator ter direito sem o menor grau de postura em relação a isso? Não, mas eu estou dizendo que o argumento vegano levado a um extremo radicalismo envolve você, digamos, evitar que as suas células entrem em combate com elementos e vírus que são contras da tua vida. Então não existe esse mundo orgânico onde não existe predação e não existe morte de pessoas querendo se alimentar organismos. Pode ser no nível celular, pode ser no nível orgânico, de corpos, se alimentando de outros corpos, ok? Então na natureza, infelizmente, o mundo precisa, digamos assim, um comer o outro. Isso não quer dizer que a gente precise necessariamente comer o outro com violência. Isso significa que se você tem uma alimentação vegetariana e você está saudável com isso, ou vegana e está saudável com isso, karmicamente é mais interessante, desde que você não seja uma pessoa xingando todo mundo que está do teu lado. Bom, a última pergunta aqui, da Mariane, como a Ayurveda vê a restrição alimentar vegana? Então, vamos abrir um outro vídeo para isso, Mariane, porque senão vai fugir muito. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!